Eu me lembro de como a tratei mal Quando ela disse que estava procurando Jesus Mas depois a senhora a acolheu, pai Eu contei pra dela Coisas que eu nunca tinha contado a ninguém Tivemos uma amizade Fácil Sincera Sabe? Eu vou sentir saudades Era uma boa mulher Sem dúvida Foram íntimos? Não Sou um homem sério Vocês se lembram de quando ela entrou na casa do fariseu Se jogou aos pés de Jesus Olha Eu sei que não sou digno Eu estou ansioso Eu estou ansioso Não sou muito Eu sei que PARA Amém. Amém. O que é que ele puxou para mostrar o quanto estava rendido a seus pés? Que fé. Diga-me o que pensam do que vou lhes contar. Um homem tinha dois filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse, Filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho respondeu, não quero. Mais tarde, se arrependeu, pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho que respondeu, mas é claro, com prazer, mas nunca foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Primeiro? 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 Amém. 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 Em verdade digo a vocês que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que muitos no reino de Deus. Amém. 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 Amém.